Em Florianópolis funcionam dois postos de cadastramento biométrico, um na Avenida Rio Branco e este na Rua Bulcão Viana, próximo ao Instituto de Educação. Aqui o movimento é pequeno e preocupa os servidores da Justiça Eleitoral. O prazo para o cadastramento termina no dia 22 de março, tanto na capital como em São José, Palhoça, Joinville e Blumenau. Os postos de atendimento dos bairros já foram desativados. Agora, quem ainda não se cadastrou deve se dirigir aos postos do centro desses municípios. Em todos eles, o funcionamento é das 9 horas da manhã às 6 da tarde. Aqui na capital, até o último dia 15, 73% dos eleitores já tinham se cadastrado. Mas a média de atendimentos diários está abaixo do esperado, se comparada a outras cidades onde a biometria também é obrigatória. Na última semana, o TRE de Joinville, por exemplo, atendeu quase 1.400 eleitores por dia. Enquanto isso, em Florianópolis, este número não passa dos 800 atendimentos diários. Mais de 92.500 eleitores ainda não fizeram o cadastramento na capital. O servidor público, Lucas Diniz, aproveitou o horário de folga e compareceu ao posto de atendimento perto do trabalho dele em Florianópolis. Como não há filas, precisou apenas de alguns minutos para se livrar do grande movimento previsto para o mês que vem. Eu vim para não pegar fila e tal, já aproveitei agora. Você esperava mais movimento aqui? Eu esperava até, mas ainda bem que não tinha fila nenhuma. E o cadastramento para você é importante? É importante, foi bem tranquilo e é mais uma segurança na hora de votar. Até agora, Joinville cadastrou 72% do eleitorado, Blumenau 71% e São José 76%. Palhoça é o município que conseguiu a melhor porcentagem. Já cadastrou 80% dos eleitores. Para realizar o cadastramento biométrico, é preciso apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência emitido nos últimos três meses e título de eleitor se existente. Os homens maiores de 18 anos, no caso do primeiro alistamento, devem apresentar também a quitação militar. Para os maiores de 70 anos, a biometria só é necessária se o idoso quiser continuar a exercer o direito de voto. A coordenadora da biometria na capital, Graziella Gaspar Gonçalves, alerta os eleitores para que evitem as filas que deverão se formar perto do final do prazo. E se livrem das sanções previstas para quem não comparecer a um posto da justiça eleitoral dentro do prazo. As sanções são a falta de quitação eleitoral, porque não vai poder votar, vai ficar sem quitação eleitoral. A falta da quitação faz com que não se possa tirar documentos como passaporte, e também não se possa pegar diplomas e fazer inscrição em universidades públicas, enquanto não regularizado. Também o CPF fica suspenso, porque a Receita Federal faz um batimento dos dados do CPF com os dados do título. Quando o título está cancelado, ocasiona a suspensão do CPF, e a partir daí uma série de consequências que advém.